Muito bom, então negativo fez o que eu quis, positivo, tá? Faz com ele primeiro? Pode fazer. Chama meu... Ó, Zé, aqui. Não. Muito bem. Vamos lá, faz com o outro. Bacon aqui. Vou pegar a mão um pouquinho da ele, mais um pouquinho. Aí, ó. Muito bom. Tá, o comando é assim, ó. Aqui, pum, senta. Não precisa dar o senta depois. Então, aqui ele vai automaticamente sentar. Então, eu faço aqui. Deitar? Deita, mal, junto, ó, pied. Então, os dois lados vão andar. Então, ensina o cachorro a andar os dois lados. Tudo, primeiro o quê? É o target na mão. É o petisco. Opa, eu coloquei aqui, coloquei aqui e ele vem. Então, ele aprende o que é, o que ele vai ganhar. Comportamento correto. Tá na matilha? Vamos aprender, ter educação, cada um. Obedecer na hora que eu tô chamando. Tá? Sem estresse com o cachorro. Tá? Não pode ser estresse. Tá nervoso? Não treina. Não pra outra pessoa. Tá. Tá bom?